Olá galerinha, hoje a gente está aqui mais uma vez com meu pai, olá galerinha, para fazer um desafio muito legal, e esse desafio é papai me maquiando, ai sei lá como vai ficar agora, eu estou super lindo, vai ficar lindo, vou arrebentar, vou fazer vários desenhos assim, vai ficar lindo, vai ficar tranquilo, meu filho, galerinha, a gente está no mês de VEDA, então tem vídeos todos os dias, então fica ligadinho que amanhã eu estou de volta, e também é a semana do dia dos pais, então eu estou fazendo uma série de desafios com o papai, ao todo são sete desafios, ficam ligadinho no canal, fiquem ligadinho no canal para vocês assistirem que está muito engraçado, agora vamos lá começar logo, vou fazer agora, fica tranquila, eu sei muito de maquiagem, arrebenta, ele nunca fez uma maquiagem na vida, é, mas tudo tem sua primeira vez, tudo tem sua primeira vez, não, primeiro você passa aqui pai, Duda, você não pode falar, seu pai fazer, deixa eu tirar a lença para a gente falar, tá bom, agora eu vou ficar quietinho, quietinho, tem que ver o que ele vai botar em cada lugar, se ele vai acertar, vai falar que eu passo primeiro, eu quero me ver também, ai meu menino, estou com uma coletinha aqui para eu não me ver, e também tem algumas coisas aqui, ops, aconteceu um acidente aqui, mas tudo bem, acidente, é, detalhes, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 é para mim, o que que é isso que você está passando pai? É, o negócio que ela falou que eu tenho que passar primeiro, é, base, base, viu, isso eu sabia, fecha o olhinho, fecha o olhinho, base, base, base para que base? Para você poder deixar a pele pronta para receber a maquiagem, por isso, por isso, por isso que você passa a base, é óbvio, é simples, tem pessoas que não passam, tem, tem pessoas que não passam? Sim, mas estava aqui na mesa, era para passar, Duda, então, olha aqui para mim, se você ficar rindo, vai atrapalhar mesmo o meu trabalho, meu trabalho é deixar você, ó, como é que a pele fica? Ó, mas tem que fazer olhando aqui para a galerinha, mas não dá, Zé, tem que ficar falando, galera, a gente vira, a gente termina, a gente vira para a galerinha. Eu vou ficar aqui e de vez em quando eu vou ficar virando assim para vocês ficarem, vai, pode ver aqui já, ó, como é que a pele já ficou com todos os seus, não vou arremar nada, como é que ficou com todos os seus contornos já bem definidos, ó, e na boca também, porque passa base na boca, base na boca vai, Esse tem que tomar cuidado, eu não tenho muita prática com isso, eu acho meio perigoso. Eu sei que é no olho. Então, vamos lá. Tô até suando. Vem cá, não olha no espelho, pode ficar tranquilo, olha pra mim. Fecha o olhinho, fecha o olho, não pisca, não se mede, não respira. Olha, o olhinho fechado. Eu vou fazer aqui um desenho. Pra quê? Pra alongar o seu olhar. Olha que lindo, aqui ó. Calma aí, olha pra cá, não terminei, não. Vai ficar lindo. Olha, olha, fecha o olhinho. Clima de olimpíadas. Olha aqui pra mim, rapidinho. Deixa mais isso aqui, sabe? Então, olha aqui pra... Tá bom, tá bom. Peraí, peraí. Isso. Aquele ali, borrou. Cadê a borracha? Borracha? Tem que pegar lá em cima do descido. Ah, é? Não, já foi. Não, já foi. É do jeito que você quiser. Ainda bem que vocês falaram que tem que pegar. Porque eu olhei isso aqui e falei, isso aqui deve ser a borracha. Não, isso aí é pra esfumaçar. Pra esfumaçar. Ah, pra esfumaçar. Então, deve ser algum tipo de esfumaçar aqui no olho. Fecha o olho. Fecha o olho, cara. Deixa eu fazer o negócio. A Duda não tá me facilitando, não, gente. Tá, então vamos passar pra outra, porque senão tá esfumando isso. Ah, esse aqui ficou bonitinho. É, porque eu não consigo, você tá se mexendo, eu não consegui acertar. Da próxima eu acerto, melhor. Da próxima você não vai fazer a mesma guerra, não. Fecha o filho. Tá, deixa só mais uma. A gente tira a foto só desse lado. Entendeu? Só desse lado. Tá, vem. Agora vamos passar... Presta aqui. Aquele negócio que passa no olho. Tem sombra aqui também? Sombra? É. Tá, toma essa sombra. Escolhe a cor que você vai achar que fica mais bonito. Tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui. Passa logo. Você não pode passar com isso aqui mesmo? Sim. Ou você pode passar com o dedo. É melhor passar com isso aqui, porque o meu dedo é muito... Fecha. Só que fecha o olho, vai. Isso. Então a gente vai passar com o dedo. Nem passa só, mami. Pega com o olho. Então a gente vai passar com o olho. Já vai chorar. Então a gente vai passar, mãe. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Eu vou tirar esse espelho da Duda. A Duda não vai olhar o espelho lá não. Chega. Vamos olhar aqui para mim. Comfilo profissional. Olha só, que não. Pronto. Olha aqui. Eu acho que pra galerinha Esse ficou até bonitinho Mas eu acho que a gente tem que passar um mais forte Pra ficar assim bem Ah, você vai misturar as sombras? Não, mistura não, é só um teste Só um treino Tá pegando, você deve pegar uma boneca Mas você é uma boneca, meu filho Você é lindo igual uma boneca Eu não sou uma boneca Caramba, eu nunca mais queria Fazer maquiagem de você, não Esse também não ficou muito legal Falou que pode passar com a mão, não pode? Nossa senhora, Jesus amado Aqui ó, fecha o olho Jesus Ah, agora eu aprendi, Duda É nada com aquele bagulhinho, não É assim, só vai passar bastante Fecha o olho mesmo Fecha aí, deixa eu ver Olha pra mim Tá bom Nossa senhora, um ficou roxo e outro ficou adiantado Não, mas o outro eu vou passar aqui agora Vou acertar Só tava estivando as minhas espécies de novo Deu esse maquiagem Nossa senhora, gente, eu sou nova Esse maquiagem dê certo Vai dê certo, filho Olha pra cá, Duda Tá Eu tô ficando bom, viu Falei pra você Deixa eu ver o negócio agora aqui Pra passar no rosto Fica quieta, Duda Isso aqui, fácil O pó fica do lado Ah, porque ele alimenta Ele pega de baixo Aí enche o pózinho assim É assim mesmo Vamos Você tem que saber onde é que vai passar Eu sei onde é que vai passar Onde? Na bochecha Falei pra você E seu pó iluminador, Duda Eu acho que essa não era a hora de passar isso ainda Mas já passou Não adianta mais Nossa Ai, não, eu peguei o pincel, minha gente Ó, eu vou te dizer que ficou legal, hein E ficou bom Não ficou ruim, não, filho Vira aqui pra mim Ah, é pra... Então, viu Deixa o profissional trabalhar Tá, só que esse daqui não ficou tão ruim Esse não ficou bom Porque você tá se mexendo Pra um lado e pro outro Eu não consigo fazer direito Não, eu acho muito engraçado Esse aí A base é pra Dar um brilho Um brilho Antes de passar a maquiagem Que foi muito engraçado Tá faltando cor nesse rosto Primeiro vamos passar esse negócio aqui Você tem que apertar aí embaixo Pra sair de longe Isso aqui não é nada, não Gente, isso aqui você tá falando pro papai Porque tem que apertar aí embaixo Pra sair um pouquinho Ó, tá vendo? Aí você tem que espalhar com o dedo assim Não, né? É não, pra passar direto na boca Ai, mas eu tô com medo Quando eu fiz isso Aí ele errou Isso, dá um sorrisinho assim Não sei se é certo, mas me ajudou Faz o que ele errou assim, ó Isso, deixa eu ver É duro Calma aí, cara Não, é aqui combinado ela não ficar se mexendo não Não, não pode ficar olhando não No final você olha Ah Vou cobrar mais caro É meu pai O dinheiro do coffee que eu tenho O próprio negócio É muito bom Deixa eu dar um sorrisinho É isso aqui, ó Passa isso aqui Não, você que vai espalhar meu batom rosão Olha aqui pra mim Olha gente, o batom lindo Olha aqui pra mim Ó, passa aqui, ó Pode passar isso aqui Passa isso aqui Bonito Bonito Pera aí Esse bagulho garra no dedo, né? É, é assim É batom Eu sei que é batom Pronto Trampa as minhas coisas também, né, pai? Tem que tampar Só o maquiador E o maquiador depois de usar Tampa Todas as minhas coisas Aham, então O que você vai fazer? Vou passar no rosto agora, Dan Tem que ter uma cor no rosto Tem que ter um negócio aqui Sim, só que esse aí não aparece tanto no rosto Esse daqui aparece mais? Não, esse aqui, ó Esse aqui aparece mais Esse aqui? Uhum Aí as pessoas Aí eu acho o seguinte Que a galerinha devia ir fazer Botando lá nos comentários Se eles gostaram Se eles não gostaram Se eu posso ir um dia lá Fazer maquiagem neles também Porque, né? Fiquei bem bem, né? Não Nem tô vendo, mas também Por isso que eu fui misturando Ela fala que isso é bom Duda, sem olhar Duda Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, eu vou todos os palitinhos Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Caraca E aí Se um dia eu largar minha profissão Eu posso ser maquiador Nossa senhora Tá, só que você vai ter que Esse aí é meu ruimzinho Porque sai um pouco de pó Na hora que você passa Isso aí pode ver se sair Ih, cara, é mesmo Sejou tudo aqui, ó Eu vou ver sim Eu não sinto assim Tem que passar pouco Não pode ficar pra sinta assim O que? Agora você sobe pra cima O que é? Não precisa sobe pra mim Não Ali é paleta Tem que guardar Porque você é chata Fica reclamando Ah, tá Ah, sujou tudo aqui Não pode acabar E aí? Sujou um pouquinho aqui Mas eu acho Acabou? Eu acho que acabei Então, Duda, peraí Deixa eu chegar pertinho de você Pra gente ver como é que tá a sua cara Posso ver? Fecha os olhos, Duda Posso ver? Olha que linda a maquiagem Que o papai fez da Duda Eu vou ver Ah, viu? Vamos ver É, não mandei tão mal assim não, viu? Eu só errei esse negócio aqui Porque você se mexeu O que vocês acharam? Achei que ficou bom, né? O que vocês acharam? Bota nos comentários aí Se vocês gostaram Que tão horrível Não, eu vou falar o seguinte Você falou que tá horrível Mas aí agora Os comentários vão lá A galerinha vai entrar Vai comentar Pra ver se ficou bom Mas Duda não mexe não Não Mexe não, mexe não Mexe não Porque vai desfazer o trabalho Vai desfazer o trabalho Bem feito, ó Com toda Aqui, ó Aí, ó Olha aí, papai Pronta pras Olimpíadas O que que tem a ver rosto com Olimpíada? Não, é a maquiagem, né? É a maquiagem olímpica Olha lá Nossa, amei Fazer até uma maquiagem Você com olimpíada Maquiagem olímpica Ficou bonito Ficou bonito Acho que você tá sem espírito Espírito olímpico Então tá bom, vai Se despede aí do pessoal Que esse desafio já acabou Eu achei que eu fiz bem Você não gostou Mas eu gostei Eu gostei mais ou menos Ficou mais ou menos Se não tivesse esse aqui, ó Faz assim, ó Tira foto só de lado, ó Então tá bom, vai Tchau Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Espero que todos vocês me assistem Tchau, tchau Valeu, galerinha Até o próximo Agora a Dudão vai pra balada Com essa maquiagem que o papai fez Vai, vai sim Vai sim É, vai sim Com certeza Já tá lá Tchau Se eu for, vou com a minha melhor amiga Tchau, tchau